Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Veja agora um dos participantes a ser confirmado na Fazenda. Dançarino de Anitta, isso mesmo, Yuri Mirenis. O modelo fez o clipe da Anitta, que ficou famosa a participar de uma cena bem caliente, na qual o cantor simulável está fazendo sexo oral nele, durante a gravação de um clipe do Rio de Janeiro. O que vocês acharam dessas pessoas que vão participar da Fazenda? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!